E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Sentiram minha falta? Eu senti a falta de fazer vídeos. É, eu sumi um pouquinho aí por um tempinho, né, algumas semanas, umas duas semanas, três semanas, até um pouco menos que isso, porque eu acho que eu tinha dois vídeos gravados há um tempinho e eu acabei subindo esses vídeos pra não ficar sem muito tempo. Tive alguns probleminhas particulares, nada muito sério, correria mesmo, né, na verdade não seria um problema, seria mais correria. E agora consigo novamente voltar a gravar os vídeos. Nós temos uma partida contra o Wolves em casa pela FL Championship. Vamos lá, será que eu ainda sei jogar modo carreira? Vou com o time titular mesmo, dessa forma, do jeito que está. Como vocês sabem, o Huddlestone está no banco, não tem condições de deixar ele cansa muito rápido e vamos para o jogo. Somos o melhor ataque do campeonato, vamos colocar em posse de bola e taca-lhe pau. A Rascaeta correu, cortou, é só bater daí e falta! E quase pênalti, hein? A Rascaeta está melhorando na falta, mas nós teremos que cobrar com o Snodgrass mesmo, que por enquanto é o melhor. Partiu o Snodgrass, para a cobrança, bateu na barreira. Livermore perdeu a bola, e agora? É o contra-ataque dos caras. Rouba a bola, rouba a bola, rouba a bola, velho. Ai, meu Deus, lindo, desarme. Lindo toque, lá em cima para o Sandro, nossa, que passe. Dominou o Sandro, bodyfante para dentro. Tocou para o meio, pênalti. Quem vai cobrar o pênalti? Será que é o Sandro? Não, é o Snodgrass. O louco. Bateu lá em cima, no ângulo. Snodgrass está lá dentro. Vai lá na cara do goleiro agora. Vai na cara do goleiro. Soco na cara do goleiro. Haha, Snodgrass 1x0. Olha o contra-ataque dos caras. Sai zaga, sai zaga. Não, 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 não. Linda. Vamos pressionar esse timinho aí. Vamos pressionar, vamos pressionar que os caras vão fazer cagada. Estou falando, eu estou falando. Eu estou falando. Cortou para trás. Bateu. Na trave, malandro do céu. 45 minutos de jogo. O cara tem só mais essa falta para cobrar. E já vai acabar o primeiro tempo. Cruzou para dentro da área. Tira a zaga. Linda. Para fora. E fim de primeiro tempo. Lindo. Vamos, cortou para baixo. Toca ali embaixo. Boa. Passou então. Passou então. Pênalti. Mais um. Mais um. E em cima do De Arrascaeta que sofreu a primeira falta. E cartão vermelho. Cartão vermelho para ele. Snodgrass vai para a cobrança. Dessa vez vai de cavadinha lá embaixo no canto direito do goleiro. Ele pegou. Eu achei que ele foi um pouco passe cortado na hora exata. Já estava perto do gol. Just lindamente. Tocou embaixo. Ah, ninguém pega mais, meu filho. Ninguém pega mais, meu filho. Ninguém pega mais, meu filho. É só bater. Está lá dentro. Vai comemorar. Vai comemorar na câmera, meu filho. Eu não consigo nunca fazer você comemorar nessa câmera. Recebeu livre. Não tinha ninguém. O cara já colocou o time no ataque. E ainda está sem um zagueiro. Sem um no time, né? Ele deve ter completado o zagueiro. No cantinho. Ah, que bom. 2x0. Olha o Marcos Guilherme passando. Olha o Marcos Guilherme passando. Manda lá no ângulo essa porra. Meu Deus. Meu Deus, Marcos Guilherme. Era só meter uma porrada, velho. De qualquer forma, acabou o jogo. Eles finalizaram 5 vezes. Nem uma vez correta. Nós finalizamos 9 e 5 corretas. O melhor em campo foi o Maguire, que desarmou para caramba. O cara tomou um vermelho e um amarelo também. Fez falta para valer. Temos agora um amistoso internacional. Vamos jogar como visitantes contra a Grécia. A Grécia é time que tem que golear, hein? Não tem essa, não. Tocou embaixo. Bate chua. Ai! Está lá dentro. É desse cara aí que eu estava precisando, velho. O Bentec eu não sei, cara. Parece que ele não vai, sabe? Daí você coloca o Bate chua e ele vai. No primeiro chute, o cara marca o gol. Entendeu? Então não dá para tirar, né? Enquanto ele estiver rendendo, a gente deixa ele aí. Hazard. Cortou para dentro. Cortou. Bateu no gol. Vamos de cabeça lá no canto. Nossa senhora. Nossa senhora. Morri. Morri. Que isso, fera. Foi exata. Eu acho que foi o primeiro lance de todos os FIFA da minha vida que eu consegui colocar exatamente a bola onde eu quis. Assim, no ponto que eu quis mesmo. Com força e a categoria do cara. que golaço. Que golaço. Bateu na igolã. Olha o meio. Cortou. Nossa. Nossa. Olé, 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 olé. Na igolã. Nossa, foi uma zona isso aí, né? A vantagem foi que o meu time é um pouco... Os caras são um pouco mais rápidos. E o na igolã ganhou no corpo ali também, hein? E o que? Taxi diz. Watuai, linda. Tocou... Nossa. Tocou embaixo. Boa. Tocou em cima de novo. Bateu? Que golaço foi esse, velho É isso aí que é FIFA Não é aquela correria desenfreada, não Que golaço Uma tabela linda E o chute do Naigolan também Não podia ser mais preciso do que isso Olha o Mertens Tocou atrás, pro Itzel Cortou pra baixo Batiu Ai, tá lá dentro Quinto gol Gol no pé do Lukakão da massa Não tem como, não tem como No pé do cara Chuta de esquerda ainda Fim de jogo Não conseguimos o sétimo gol Mas 6 a 0 É de acabar, velho Finalizaram 6, 4 corretas Tiveram 56% de posse de bola 89% na precisão de passe Nós tivemos 88% Mas finalizamos mais E fomos muito melhores Fomos muito melhor Muito melhores Fomos bem Bateu ai 9,7 Seguido do Itzel com 9,5 Naigolan com 9 E acho que foi isso mesmo E o cara tava numa formação Meio defensiva Não sei como ele tomou tanto gol assim Amistoso internacional novamente Estranho Estranho Contra a Áustria Os caras estão totalmente Defensivos, velho Tá o time inteiro lá atrás Ele vai cruzar, né? Ele tá entrando pra isso Nossa, velho Nossa, velho Olha o que que o cara fez na minha zaga Eu vou até deixar o replay pra vocês verem Não sei quem é a camisa 10 Mas cortou Voltou E mandou lá no ângulo, velho Bateu Tá lá dentro Nem eu acreditei que essa bola ia passar, velho Nem eu acreditei que essa bola ia passar Olha só onde ela passou no meio dos dois E o cara não erra Aí não erra não, velho Vamos, ganha, ganha Ô, louco, velho Que isso Bateu Nossa, tá lá dentro Que golaço Você vai comemorar com a câmera Porque eu tô ligado Fim de primeiro tempo Fechamos aí o primeiro tempo Com vitória Parcial de 2x1 É, galera Eu vou trocar o Bateuai aqui Porque ele não tá rendendo muito bem Eu vou de Lukaku mesmo Lá embaixo Nossa, olha o passo Ah Ih, bobeou 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 no pé do Hazard É caixa Tá lá dentro Tá lá dentro Bobeou no pé do Hazard É o quê? Bobeou é o quê? É caixa, velho Olha só Olha só o que aconteceu Eu apertei pra atirar Ele matou no peito E dominou pro cara Fim de jogo É, não foi um jogo tão fácil Que eu imaginei não, velho 3x2 Conseguimos ganhar aí Com o Mertens De melhor jogador Não sei não Alguma coisa estranha Muito estranha aconteceu Nossa, a Alemanha meteu 5 na Austrália, velho A Itália 3 na Irlanda A Espanha 4 na Escócia Pessoal, o nosso calendário está dessa forma É, hoje nós temos um jogo aí contra o Middlesbrough Depois nós temos um outro jogo contra quem? Que eu não sei que time que é esse aqui Mas no dia 28 Depois disso nós teremos só no dia 5 Mas aí tem todas as semanas Tem jogo Tem um jogo aqui da Capital One Que é as quartas de final É, tem bastante jogo aqui Eu tô vendo Mesmo por causa da janela de transferência Nós temos mais um mês Mais ou menos Mais um Um mês e meio Dois meses Para a janela de transferência abrir novamente Eu vou ficando por aqui Eu não vou fazer esse jogo Porque senão fica muito grande o episódio O próximo vai ser contra o Middlesbrough Em casa É jogo de goleada É jogo de 3-4-0 E estamos em primeiro na tabela Se vocês olharem aqui 43 pontos Seguido do Rotterdam com 34 E Burnley com 33 Galera, eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Um abraço E eu fui! Tchau! Vamos lá.